O que é que foi isso? Não me entrega no ponto não, vagabundo. Ae, apareceu! Vai passar mal! Coitado do cara, mano, o cara vai passar fome! Ai, parceiro, se depender de mim você não pega nada, meu. A única coisa que você vai pegar vai ser na minha e balançar, mano. Eu sou daqueles que ainda capazes de pegar essas anti-air e quebra no meio, hein, de raiva. Ah, o cara tá do meu lado com uma Type 87, mano. Tem radar, é OP pra caralho, parece da Gepard, né? É uma Gepard essa merda. Só que, mano, a automatic é muito roubada, velho. Eu não sabia que era tão roubada assim. O nível de roubalheira disso aqui é sobrenatural, mano. Vou até compartilhar um vídeo com ela aqui já. Alô, galerinha do YouTube! Do YouTube! Porra, vou ter que logar, velho. Que merda! Como é que mantém logado essa bosta? Ué, tá logado. Porra, o cara atirou, velho. Como se tivesse algum veículo, velho. Que bicho, tinha outro. Olha a galerinha do YouTube! Olha a galerinha do YouTube! Caralho, eu tô vendo um veículo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Não vai matar não, parceiro. Vai passar fome, mano. O cara injetou, velho. O cara injetou.